Música Meu Deus, eu creio Adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram, não esperam E não vos amam Meu Deus, eu creio Adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Amém 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 E aí 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 O segredo número dois E aí 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 E aí